O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Investigando dados do satélite TESS da NASA, um grupo de astrônomos quase caiu para trás ao identificar um raro sistema estelar cêxtuplo. É praticamente o equivalente astronômico da famosa e infame grávida de Taubaté, que fingiu estar esperando múltiplos bebês em 2011. Mas é ainda melhor, porque é de verdade. O achado só foi possível porque o sistema está alinhado quase perfeitamente, de modo que possamos ver daqui da Terra todas as estrelas passando uma à frente da outra, duas a duas. O TESS é um satélite dedicado a descobrir planetas fora do sistema solar e os identifica registrando reduções temporárias de brilho de estrelas quando planetas passam à frente delas, fenômeno chamado de trânsito planetário. Porém, não é incomum que alguns desses eventos envolvam, em vez de uma estrela e um planeta, duas estrelas. É o que os astrônomos chamam de binárias eclipsantes, e o fenômeno é mais que esperado. Afinal, mais de metade das estrelas da Via Láctea não é solitária como o Sol, mas tem uma ou mais irmãs. O surpreendente aqui é o encontro de seis estrelas juntas, e ainda num sistema de tal modo alinhado que permita daqui ver eclipses em todas as estrelas. De fato, é a primeira vez que os astrônomos encontram um sistema estelar sextuplo, sextuplamente eclipsante. Só como uma versão mais sofisticada de Mega Master Blaster. Mas foi exatamente o que Brian Powell, do Centro Goddard de Voo Espacial da NASA, e seus colegas escreveram no título de seu artigo científico, depositado no repositório Archive. O sistema estelar TIC 168789840, também chamado de TYC 7037891, está a uns 1900 anos-luz daqui, e é composto, de fato, por três pares de estrelas. Cada um desses pares tem as estrelas bem próximas, dando uma volta uma ao redor da outra cada 1,5, 1,3 e 8,2 dias. Completando a festa, a dupla que tem período de 8,2 dias orbita ao redor das outras duas duplas, que estão por sua vez girando uma ao redor da outra, num período longo estimado em 3 mil anos. Os pesquisadores acreditam que observações contínuas dos astros podem ajudar a esclarecer os processos de formação e evolução de sistemas estelares múltiplos. E eles querem continuar de olho nele, para ver se as órbitas dos pares em si, fazem com que eles também eclipsem uns aos outros do ponto de vista da Terra. Cássio, de sistemas cétuplos temos 18 eclipsantes, esse é o único, conhecemos cétuplos 2, e mais que isso não conhecemos nenhum. É super raro e eu imagino que a estabilidade de um sistema desses seja um troço meio delicado, porque passa outra estrela ali de raspão para perturbar o sistema. Será que é por isso que eles são tão raros ou é mais a questão da hierarquia? Tem um esquema de hierarquia, né? Quando você vai fazendo sistemas múltiplos, que são dois, que giram ao redor de outros dois, que giram ao redor de outros dois, você vai montando uma espécie de uma escadinha. Enfim, por que esse bagulho é tão raro e se é um viés de observação que ele é tão raro ou realmente é uma coisa rara? Não, deve ser realmente uma coisa bem rara no sentido da estabilidade das órbitas. A gente sabe aí desde o tempo de Lagrange ou Laplace, que o sistema de três corpos não é estável gravitacionalmente, a menos de umas condições bem específicas, e a coisa vai piorando daqui para frente. Então, um quadro, três objetos, quatro objetos, cinco objetos, seis objetos. A ideia é que eles estão alinhados de tal maneira que a gente consegue ver o sistema fazendo eclipses entre eles. Então, quer dizer, eles estão na mesma linha de visada, estão de perfil para a gente. Um passa na frente do outro e acaba causando esses eclipses e registra na variação, mais ou menos como a gente vê com os trânsitos planetários, a analogia é a mesma. Mas, como eles estão bem alinhadinhos, não é só um efeito de observação, de visada, eles têm realmente essa característica, eles muito provavelmente se formaram da mesma nuvem primordial. Como o sistema solar tem todos os planetas no mesmo plano, que é o plano da eclíptica, você tem esses planetas no mesmo plano que formaram com o achatamento da nuvem, que formou um prato, mais ou menos, e eles estão todos alinhados nesse sentido. Isso já dá uma pista que, muito provavelmente, eles não foram capturados. Outra coisa interessante é que eles são... Eles todos giram em torno de um centro de gravidade, mas você até mostrou na figura que eles estão alinhados, quer dizer, alinhados, estão pareados, são três pares. E interessante também que é sempre uma estrela um pouquinho maior do que o Sol, mais ou menos 1.2 massas solares, e uma na vermelha. Isso se verifica em todos esses três pares. Então é sempre um parzinho desse tipo, uma estrela do tipo do Sol e uma estrela mais fraca, mais fria e com menos massa. Essa combinação de ser pareado, três pares, e ter uma combinação de uma das estrelas T, a parte principal da massa do par, deve ter garantido essa estabilidade que é muito sensível, que ela é muito instável, é uma estabilidade instável. E com isso o sistema se perpetuou, está indo aí há mais tempo, tanto é que a gente conseguiu achar. Não é raro, como a gente está vendo, quer dizer, é raro, mas a gente já desconhece 18 sistemas como esse, pode ser que tenha vários outros ainda. Aí voltamos a falar daquela estatística, de poucos números, a gente tem 18, é raro, mas se fosse raro realmente a gente não teria nem esses 18, quando a gente está olhando para 100 bilhões de estrelas. Então se a gente conseguir ver essas estrelas dentro do universo de 100 bilhões, é que elas estão lá, e a gente ainda não conseguiu observar. Então nós estamos indo lá, como os exoplanetas, avançando a fronteira do conhecimento, e nós estamos achando as coisas bizarras. Daqui a pouco a gente vai falar de um outro sistema também, sexto, por mais de planetas, e que tem coisas bastante interessantes para ser discutidas a respeito da formação, de como é que eles estão lá. Mas é isso, nós estamos melhorando, nós estamos ampliando a capacidade de observar, nós estamos ampliando o monitoramento, porque isso depende de você ficar lá observando, tempo e tal, para poder discernir. E estamos melhorando a capacidade também, porque olha só, uma outra coisa que me encantou muito nesse artigo, que eu estava lendo também, não foi a descoberta em si, o fato de ser a grávida de Taubaté, de Taubatés, como alguém falou aqui no chat, mas as ferramentas matemáticas que eles usaram para filtrar cada um dos sinais dos eclipses e chegar à conclusão de que eram seis. São ferramentas transformadas de Fourier, um supercomputador usado para fazer modelos climáticos com 129 mil núcleos para fazer análise desses dados e fazer subtração de sinal. A análise de Fourier trabalha muito bem com filtragem de sinais periódicos, e era isso, tem sinais periódicos, vai tirando contribuição de um e conseguiu limpar a curva de luz observada, tirando, extraindo seis sinais. E depois reconstruíram a curva com aqueles sinais e deu tudo certinho, inclusive com observações adicionais depois do teste. Muito bacana mesmo, e a ideia é essa, né? Vamos continuar empurrando a fronteira para frente que a gente vai achar coisas cada vez mais interessantes. Agora, eles fazem uma ênfase, Cássio, na importância da descoberta para estudar a formação e evolução desses sistemas. O que você pode dizer sobre esse aspecto? Por que esse sistema parece tão adequado? É o fato de serem binários eclipsantes? Permite você caracterizar melhor? Qual é exatamente a grande vantagem aí que eles viram nesse sistema, que eles falam, não, isso aqui vai dar para a gente estudar bem melhor como se formam sistemas como esses? É, pelo fato de ser binário eclipsante, você tem como tirar muita informação da dinâmica, né? Ainda que não seja uma dinâmica tão simples quanto as dinâmicas do sistema solar, por exemplo, mas um sistema cêstuplo, né? Mas a física é conhecida e a matemática está desenvolvida desde esses tempos aí de Lagrange e Laplace. É uma mecânica que tem um poço de potencial combinado, você vê ali na figura que eles estão orbitando literalmente um ponto vazio, mas ali está o centro de massa do sistema e essa é uma física muito bem conhecida e as ferramentas muito bem maceteadas já. É possível você tirar o grau de evolução, né? Você tirar, inferir as massas de cada um, claro que tem a espectroscopia para ajudar e com a própria espectroscopia você vê as velocidades, você vê outros parâmetros físicos, como temperatura, gravidade superficial, e você consegue ver, você consegue inferir as condições que foram de evolução e voltando o filme de formação. Quando eu falei aquela história da mesma nuvem, o que a gente vê com os modelos e as simulações de formação de estrelas de alta massa é que muito, não é o caso aqui, porque não tem uma estrela de alta massa, mas você tem no centro a estrela, no poço de potencial, essa estrela de alta massa formando, mas a nuvem se fragmenta em vários outros trechos, ainda no mesmo plano, e formação de pares de estrelas com baixa massa. Eventualmente, como ainda tem um arrasto por causa da nuvem, essas estrelas acabam se fundindo ou mesmo caindo no poço de potencial da estrela maior. Não foi o que aconteceu nesse caso, talvez exatamente pela ausência dessa estrela de alta massa. Mas aí você vê que essas simulações que a gente usa para ver a formação das estrelas de alta massa podem justificar ou esclarecer a formação de sistemas como esse, em que a nuvem não tinha potencial, estrelas, massa suficiente para uma estrela de alta massa, mas ela se fragmentou de maneira diferente do que a gente está acostumado. A ideia agora vai se explicar como, né? Mas ela se fragmentou pela periferia e não aglutinou pelo centro. Então, alguma coisa no meio representava o centro de massa e o poço de potencial, e as estrelas se desenvolveram pela periferia, fazendo a órbita em torno desse centro, desse centro de massa do sistema. E aí E aí E aí E aí Obrigado.